Olá, Invocador! Você está cansado de ser bronze ou estar preso no prata? Então conheça o More Legends. Guias de campeões, runas, builds de itens, reviews de jogadores de alto nível, análise de matchups da jungle e solo lanes, patch notes, dicas da meta atual e guias gerais de como melhorar o seu jogo e levá-lo para um nível maior. E isso não é tudo. O More Legends está se desenvolvendo rápido e recentemente lançou uma ferramenta que faz análise automática dos seus erros em game e mais de 200 missões para fazer de você um jogador melhor. Então confira agora, comece a jogar e pensar como diamante. Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Hulk Law. Para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu sou o coach de LoL desde 2013, já faz tempo pra caramba. E hoje a gente vai analisar o que está acontecendo no último patch de League of Legends, o patch 9.7. Mas antes de ir para o patch, eu queria fazer alguns agradecimentos rápidos. Então se você não está interessado, você pode pular um pouquinho. O primeiro agradecimento vai para... o Fernando, cara. O Fernando Mota, filho de Ed Mota. que mais uma vez me trouxe dois bolos de rolo. Obrigado, Fernando. Cara, eu estou fudido para comer isso aqui. Vou engordar para cacete. Bolo de rolo basicamente é isso aqui. É um bolo... parece um rocambole, mas na verdade é bolo. Então, o outro agradecimento que eu queria fazer é a você que me acompanha aqui no YouTube e na Nimo. Porque graças a pessoas como você que eu estou podendo trocar o meu computador. Sim, comprei diversas peças. E aí a gente vai fazer um upgrade. E finalmente essa parada vai parar de travar. Então entre as peças estão aqui o cooler do PC. Primeira vez que eu vou montar o AMD. O processador, que é o AMD 5, o Risen. A memória. Uma memória que tem LED. Eu nem queria LED, mas parece que é um pouco os benefícios da memória. Então eu acabei comprando. 500 GB de HD. Um SSD de 250 GB. Para a gente colocar o LOL e as coisas que a gente quer que eu rode mais rápido. Uma placa-mãe gigantesca. Nem apareço na tela. E aqui nós temos a placa de vídeo, cara. Que é simplesmente gigantesca. Eu estou com medo de pegar nela. Ela é uma placa de vídeo. Grande pra porra. É uma Radeon. XFX Radeon. RX 590. Fat Boy. 8 GB. Blá blá blá. Não sei o que. E um CD, mano. Que não tem nem onde colocar CD. Bom, é isso aí. Em breve a gente vai ter um PC novo. Cara, o pior é que eu acabei de formatar isso aqui. É mau saco formatar, né? Mas a gente vai fazer de novo. Vamos começar dando uma olhada na introdução. Fala, galera. Temos alguns rutins familiares nessa atualização. Conforme continuamos a ajustar alguns valentões como o Q, os Silas e o Urgot. Também temos algumas mudanças de qualidade de vida em runas como Predador e itens como Imolar. E o modo de treinamento. Além de atualizações na fileira de visão das runas de dominação. Primeiro campeão modificado e os campeões mais modificados foram Kayle e Urgot. A Kayle recebeu uma porrada de nerfs, tá? Então, eu não sei se você sabe, mas a Kayle era a campeã mais forte em todos os elos na posição do top, cara. Assim, insano. Isso é absurdo. Então, o que a Riot fez agora é nerfar diversos pontos dela. Ela diminuiu o scale dela com base em atributos. E tá basicamente fazendo com que ela dependa dos itens que ela consegue fazer ao longo da partida. Pra conseguir detonar no final do jogo aí. Então, é possível que ela continue sendo relevante e continue valendo a pena pegar ela. Mas, seis nerfs é bastante coisa. A gente vai ter que esperar pra ver. Urgotonis. Muito parecido com a Kayle, cara. Os caras tão falando aqui do Urgod, né? Cara, o Urgot estava impossível de matar, cara. Quando ele chegava no final do jogo, ele tava com duas habilidades aí que tava com zero de custo de mana e zero tempo de recarga. Então, o cara ficava imortal. Então, o que a Riot fez foi meter quatro nerfs no campeão. Na expectativa que a taxa de vitória dele caia o suficiente. Mas que não caia muito, né? Pra ele deixar de ser viável. E agora a gente vai entrar em mudanças simples. Basicamente, é uma área aqui do patch notes onde são mudanças simples, né? Diferente do que a gente viu anteriormente ali pra Kayle e pro Urgot. Então, tem Azir, Shogat, Doutor Mundo, Garen, Leona, Lissandra, Morgana, Pike, Rumble e Silas. Ou Silas, como você preferir. Então, dois buffs no Azirzão, que merecia, tá? A taxa de vitória baixa. Shogat, mesma coisa. Foi buffado anteriormente, mas a gente sabia que o buff não ia ser suficiente. Ele tava com a taxa de vitória muito baixa. Então, o Riot foi lá e buffou novamente. Gente, o mundão também foi buffado, cara. E são três buffs. E um deles aqui no Q faz com que o dano do Q nível 1, quando você acerta o cara, dá 20% da vida atual do alvo como dano, cara. O mundo é um cara que, assim como o Shogat, tá com a taxa de vitória muito baixa. Então, esses buffs são meio que necessários pra fazer com que ele chegue ali próximo dos 50%. É possível até que ele nem chegue nisso. Garen Zord foi buffado. Cara, foram três buffs no Garen. Quando eu vi isso, eu falei, cara, a Riot tá doida, né, velho? O Garen tá forte pra caramba já. Por que ela fez isso? E aí eu fui ver a taxa de vitória do campeão e tá baixa, mano. Por alguma razão, por conta da meta, o Garen desceu bastante. Então, provavelmente esse buff é na tentativa de fazer com que o Garen volte a ser aquele pick safe na top lane. Um pick muito bom, pelo menos até o ouro. Então, por enquanto, a gente vai seguir comentando pontuamente sobre o patch. Mas, no final dele, eu vou dar minhas impressões do que eu acho que vai acontecer com a meta. A Leona, no caso aqui, foi buffada. Ela que tava com uma taxa de vitória próxima, bem próxima dos 50%, já era um pick viável, o pessoal gosta de falar, no bot. E agora tá um pouco melhor. Ainda assim, acho que não vai ser o melhor tanque do momento. Em alguns elos, o melhor tanque ainda continua sendo o Tarik. Em outros, é o Blitz. Pelo menos jogando de suporte. A Alessandra, na sequência, foi nerfada. E esse nerf, se você buscar nas tier lists aí dos sites de estatística, não tem muito sentido. Aparentemente, é um nerf por conta do competitivo. Eles querem que ela tenha menos Clear Wave. E a Morganinha também foi nerfada. Ela que tava muito forte jogando no mid. E de suporte, ela tava forte também, na verdade. Então, nessas duas posições. Então, são três nerfs. Só que são três nerfs sutis, assim. Eu não apostaria muito que vai impactar tanto, assim, a taxa de vitória da Morgana. Ela provavelmente vai descer um ponto percentual, ou talvez até mais. Mas, ainda vai ser um campeão bom pra você continuar jogando nesse patch aí. Paiquiseira foi buffado, cara. Um buff aí no Q. E um buff no E. Mas, a verdade é que o Paiquiseira tá com a taxa de vitória muito baixa. Então, eu não sei não, cara. Se isso vai ser suficiente. É possível que a right tenha que buffar novamente daqui um pouco. E agora a gente tem um caso interessante, que é o caso do Rumble, que também foi buffado. E, aparentemente, tá desempenhando melhor no mid do que nas outras posições. Então, o Rumblezera foi buffado. O W dele, agora, em vez de dar 10% de velocidade de movimento, tá dando 20%. O que eu acho bizarro. É muita coisa. E o R dele, que é ultimate, tá com o cooldown reduzido agora. Reduzido basicamente em 10%. O que é considerável. Então, observando o insight de estatística, você vai ver que o Rumblezera tá bem melhor no mid do que nas outras posições. Uma taxa de vitória bem melhor, assim, em todos os elos. Então, é possível que ele comece a aparecer com mais frequência aí no mid. E o Silas tá aí, cara. Basicamente, a Riot tá falando que vamos continuar com os ajustes no Silas, já que ele está se tornando frustrante de se lidar em todos os níveis de jogo. Cara, eu joguei recentemente contra um Silas que o cara simplesmente me pisou. E o farm do cara era absurdo. Ele era top farm jogando na jungle, o que é bem difícil de ser feito. Então, ele atingiu aquela marca de 10 de farm por minuto. Isso é pra você ter uma ideia do quão forte tá o Silas e o quão forte tá o clear dele jogando na jungle. Tá realmente insano, cara. Consegue farmar tudo muito rápido. Então, foram aí 1, 2, 3, 4 nerfs. E nerfaram bem aí o Enam. É engraçado porque o Silas não tava com uma taxa de vitória muito boa, cara. Se você procurar aí, você vai ver que a taxa de vitória dele não tava tão boa, não. Então, é bem possível que a gente simplesmente tenha que parar de jogar campeão. Titan Ardente foi modificado. E essa é uma daquelas mudanças que impacta toda a meta. E acho que, dentre tudo que a gente viu até então, isso aí é uma das coisas mais importantes do patch. Então, o Titan Ardente agora tá dando 100% extra de dano mágico adicional em tropas e monstros. Significa o quê, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Só aguardar. O Lacre Negro foi nerfado. Basicamente, o que a Riot argumenta aqui é que esse item era bom demais, assim, tá? Bom demais. Às vezes, a pessoa comprava várias de uma vez e tal. Então, isso aí é por conta disso. O item tá muito forte, segundo ela. Limite de la Razão. Então, o Limite da Razão agora tá custando 500 a mais de ouro. Então, esse é um ponto ruim. E outro ponto ruim é que agora os ataques básicos não roubam mais resistência mágica, tá? Beleza? Então, 500 a mais de ouro. Ataque básico não rouba mais resistência mágica. Mas, tá dando 10% a mais de ataque speed. Está dando 10% a mais de resistência mágica. Então, antes você conseguia roubar um máximo de 30% de resistência mágica. Muitas vezes, você vai roubar, tipo, metade disso só, né? Então, você ia chegar em 55% de resistência mágica depois de um certo tempo. Agora, ele já te dá 10% logo de cara. Penta de dano velocidade de movimento e dano ao contato tá escalonável agora. Tá escalando com o nível. Então, basicamente, vai de 15% a 80% antes. Era fixo em 42%. E, além disso também, agora ele recupera a parte desse dano causado. Então, recupera em vida. Bom, basicamente um rework no item, né? Mas, olhando assim por cima e analisando as mudanças, eu diria que é um buff no item. Provavelmente, a gente vai começar a ver esse item com mais frequência. Parece que ele tá bem mais forte. E é um item que, sinceramente, mal aparecia, né, cara? Porque no LoL, a gente tem, sei lá, 6 slots ali pro campeão. Mas, a verdade é que a gente tem a nossa core build ali, os itens que a gente é meio que obrigado a fazer. E esse item, por ser meio acessório, fica meio de lado. Normalmente, você vai pegar outra coisa fora o limite da razão. Quem sabe agora, isso muda. E agora, a gente vai ver mudanças em runas. O que também, normalmente, impacta bastante a meta. Eu vou te resumir o que aconteceu aqui. Eles mudaram aqui esse grupo de runas, Globos Oculares, Poro Fantasma e Sentinela Zumbi. Basicamente, o que a Riot fez é que agora, todas essas runas te dão dano adaptativo. Ou força adaptativa, igual ela tem chamado recentemente. A diferença é que o Globos Oculares, pra você ganhar força adaptativa, você vai ganhar como? Pegando kills e assists. Assim, você ganha força adaptativa com Globos Oculares. Com o Porito Fantasma, quando você coloca uma ward, quando ela expira, aparece um Porito no lugar que fica ali até alguém remover ele. Então, pra cada Porito que aparece dessa forma, você vai ganhar dano adaptativo. Meio bizarro, né? Mas, é assim que tá sendo agora. Dito isso, o Sentinela Zumbi, você já imagina como funciona. Basicamente, agora, quando você destrói uma ward, aparece a Sentinela Zumbi lá, e você ganha dano adaptativo. Então, são três formas de você jogar. Uma é pegando dano adaptativo, matando os outros. Outra é colocando o ward, esperando ela expirar. E outra é removendo, né? Achei bem interessante, achei legal. E ela fez isso, basicamente, porque as pessoas, na maioria dos casos, estavam optando por Globos Oculares. E as outras não estavam ficando de lado. Dilacerar foi buffada também, dano aumentado contra alvos de vida extremamente alta. Então, isso aqui é meio que um buff pros campeões que não fazem vida. Tá? Então, isso é algo pra gente ter em mente. Na sequência, Demolir foi buffado. Então, a gente já teve um buff ali no Tito Ardente, e agora buffaram Demolir. Então, mais um buff pra Tanques. E, na sequência, mais um buff pra Tanques, cara. Olha só, Crescimento Excessivo foi buffado também. Então, por aí, você já consegue ter uma ideia de pra onde a meta vai, né? O Predador teve um ajustezinho. E Caça Suprema, que segundo a Riot, era bem ruim. Agora, está dando como máximo de 20% ao invés de 15%. Fazendo um resumo aí do que foi visto e o que eu acho que vai acontecer. Com base no que foi visto, os campeões que foram sofreram 1, 2, 3 nerfs, todos eles vão ter a taxa de vitória diminuída, né? Então, é fácil de ver por aí. E a mesma coisa acontece ao contrário. Os caras foram buffados, a taxa de vitória vai aumentar. Agora, se você está pensando em jogar com um desses campeões na lista, você tem que dar uma olhada pra ver como é que ele estava anteriormente. Não adianta, se o cara está com uma taxa de vitória de 42%, 43%, pô, agora ele não vai chegar nos 50 e poucos, entendeu? Agora, no geral, houveram diversos buffs pra Tanques. A gente vai entrar numa meta que os Tanques estão mais fortes. Então, todos os Tanques de todas as posições vão estar ligeiramente mais fortes. Ao mesmo tempo, houve um buff ali de lacerar, mas quem que está usando de lacerar, né? A não ser que as pessoas comecem a utilizar, os Squishes também foram buffados. Então, é um buff pras Squishes, ao mesmo tempo que tiveram, sei lá, três buffs pra Tanques. E em relação a Bans, né? Quais Bans que você estava dando, quais Bans que a gente vai começar a dar? Nos Elos mais altos, acho que dois Bans relativamente safes pra você continuar dando são Riven e Zed. Então, dá uma olhada no seu time, ninguém vai jogar com esses campeões, mete Bans num dos dois. Agora, no restante dos Elos, e na verdade, de modo geral, dois Bans muito bons são Vain e Ari. Dois campeões que são picados com frequência. Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve teremos um novo computador, né? Assim que a gente montar essa porra toda aqui, instalar o Windows. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado, viu, gente? Um beijo no coração de vocês e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso à teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link com o treinamento mais completo sobre League of Legends.